Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo que eu vou mostrar a vocês como destruir aquela parede que tá ali Como é que vocês fazem pra chegar lá em Outshore Então é assim galera, vindo por aqui, depois que vocês já completaram aqui os puzzles que vocês tem pra completar por aqui E se vocês não souberem, peçam que eu coloco na descrição, porque eu já mostrei um vídeo fazendo isso Vocês vão subir aqui Vamos subir até ali Depois que vocês já apagaram ali aquela chaminé, galera, como eu tô dizendo Se vocês não souberem como é que faço, tiverem dificuldade, peçam que eu coloque esse vídeo na descrição Como é que eu apaguei essa chaminé, como é que eu completei todos os puzzles que tinha aqui A gente vai pular pra lá E agora, a partir daqui, é só apertar o círculo e a gente vai cair lá dentro De boa? Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido e quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou Eu vou nessa e foi